Na semana passada, a LFTV recebeu vídeos de telespectadores denunciando a situação de ruas da cidade. Os vídeos foram gravados nas ruas Ival Figueiredo e Blandina F. da Silva no Jardim Carapina. A situação das ruas dificulta imensamente o tráfego dos veículos, que acaba tendo que ser desviado por causa de entulhos que também estão no meio da rua. Além disso, com as recentes chuvas, as ruas se transformaram em um verdadeiro lamaçal. Até agora, nada foi feito. Legenda Adriana Zanotto